Agora nesse momento aqui na Praça Nossa Senhora da Piedade a apresentação da fanfarra do município em frente ao palanque que foi montado especialmente para receber todas as agremiações que estão participando desta caminhada cívica, cultural deste 7 de setembro dia que comemora-se a independência do Brasil ali no palanque a gente pode ver a presença do prefeito municipal Edson Machado de Andrade, o vice-prefeito, a primeira-dama o tenente Davidson que é o comandante da polícia militar da cidade de Lagoa Formosa secretários e também a rainha e as princesas da festa do feijão da cidade de Lagoa Formosa do ano de 2023 Agora as apresentações da fanfarra da cidade de Lagoa Formosa se apresentando aqui em frente ao palanque do ano municipal e tocando também alguns hinos, inclusive o hino da cidade de Lagoa Formosa um bom público presente aqui na Praça Nossa Senhora da Piedade o desfile começou às 8 horas e 30 minutos o desfile saiu da sede do sindicato dos produtores rurais aqui de Lagoa Formosa, que é o parque de exposições passou pela rua Eurípides Ribeiro e depois se dirigiu pela Clarimundo Fonseca até a Praça Nossa Senhora da Piedade é onde está acontecendo as apresentações Gostaria de convidar o Eliel e a passar aqui pelo palco recebesse uma moção de aplausos em nome da administração municipal e um troféu também de reconhecimento pela participação neste momento histórico, cívico e cultural aqui de nossa cidade aí você ouviu o coordenador de cultura de Lagoa Formosa o Lânio Braga está um pouco distante aqui do palco mas se você tiver visitado é o Lânio Braga falando agradecendo a fanfarra da cidade de Lagoa Formosa pelos trabalhos que estão sendo realizados reativada a fanfarra aqui de Lagoa Formosa neste ano de 2023 o Lagoa Formosa